Aaaaaaah! Aaaaaah! Qual a sua gostei? Meu Deus! De novo ela? Já! Meu Deus! Aaaaaah! Aaaaaah! Obrigado! Obrigado! Oi! Oi, ué, onde você é? Você é do Brasil? São Paulo, Brasil! O que é seu nome? Como você diz? Graeme! Víctorias! 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 Não, é sua água agora. Eu quero a água. Você já está aqui há muitas horas, então você traz a água para eles e também dá a água. Sim? Como você diz isso em português? Quantos anos? 22. 22! Então, como você diz Mota Linda? Porta Linda! Porta Linda! Porta Linda! O que? Linda de Mujer? Linda de Mujer? Sim! Linda de Mujer! É tão legal de finalmente conhecer a Víctoria. Uau! 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 Caliúpa Caliúpa Calaúpa Oh, é isso rude? Não, não, não Oh, eu me desculpe Eles estão dizendo para o presidente sair Não Ok Mas escuta Escute Espere, espere 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 Padinha Padinha Espere Espere A primeira coisa Você me ouve nos meus olhos? A primeira coisa A primeira coisa A primeira coisa Que vocês devem fazer O que vocês devem fazer O que vocês devem fazer É olhar dentro de si mesmo É olhar para si mesmo A mudança começa com você. A mudança começa a acontecer. E tudo o que precisamos é amor. Amor! 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 Silencio. Quietos. E a única coisa que precisamos é um selfie. Can você me dizer algo muito rápido? Eu só quero dizer que... Por todos esses anos, você mudou todas as pessoas. 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 Se eu não tiveram, se eu não tiveram, se eu não tiveram. E todos os meus amigos que estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão em Rio de Janeiro esperando vocês. Estão minha família por causa de vocês. E as memórias são priceless por causa de vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. E shall... Shall I tell you one last thing? Shall I say one last thing? My great... 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 Grandfather... Mitá Taro... Is from the Azores. Is from the Azores in Portugal. É um pouco. Ah... Sim. Então, eu falo meio portuguesaар, porque eu filmo um pouco portuguesa haldeiro